Fala com a gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês essa polêmica que saiu, né? Que Nanjoon estaria namorando? Nanjoon do BTS? Qual que é o verdadeiro problema nisso, né? Porque é uma situação problemática, eu acho. Sim. Mas a gente vai falar qual que é o real problema disso. A gente vai falar por que que é problemática? Calma aí, assiste o vídeo até o final. Todo mundo tá sabendo que o BTS tá em um mini atos, né gente? Eles provavelmente não vão voltar ativo esse ano, mas fazem eles muito bem. Tem que viajar mesmo, tem que fazer, não, tem que sair da dieta. Exato, tá errado, mas cada um tá fazendo as suas coisas, o Jin e o Shuga tão bonitinhos, eles tão pescando juntos. E o Nanjoon tá passando, né, fazendo uma turnê, aparentemente, de fotos conceituais para nós, ARMYs. Ele tá passando fotos no Twitter, muito legais, e tava surgindo já uma especulação, quem que tá tirando essas fotos do Nanjoon? Será que alguns meninos estão viajando com ele, ou será que é algum amigo, família? Sim, porque é uma pessoa assim, que é uma pessoa entendida de foto, porque é uma foto bonita, né? E ele postou, na nossa opinião, a mais bonita até agora foi essa da polêmica. Uma foto linda, né? Cheia de luz. Cheia de luz, espelhos, assim, que dá um contraste bonito. Exatamente, e as ARMYs avistaram um corpo, que era a pessoa que estava, de fato, tirando a foto, isso é um fato. Tem uma pessoa tirando a foto, porque ele não tá sendo tirado sozinha, as cameras não flutuam ainda. E, assim, ele tava com um ser humano lá, tirando a foto pra ele, e pela silhueta, porque era uma sala espelhada, dava a se entender que pudesse ser uma mulher. Era uma mulher de cabelo mais curto, o que levantou a possibilidade de talvez ser o Jungkook. É, e sinceramente a gente acha que não, porque a gente analisou a silhueta, e a gente acha que não parece muito com o Jungkook. Vamos falar, a gente é Ramyfudida, não é o Jungkook. A gente é Ramyfudida, a gente é Ramyfudida, a gente conhece cada traço daqueles meninos. Você me dá uma pinta de ouro, eu sei quem que é. Então, assim... Então não é o Jungkook, gente, desculpa. O hairdo tá parecido, mas não é o Jungkook. É uma mulher, obviamente, é uma menina. Mas a gente não pode afirmar por uma simples foto, se é irmã, se é uma prima, se é uma assessora, se é uma amiga. Se é uma pessoa que simplesmente tava passando e ele falou, ô, com licença aí, tira uma foto pra mim, por favor. Ou se é, de fato, uma namorada, aquela palavra. Aquela palavra que é, tipo, proibida no K-pop. Proibida no K-pop, impossível falar. Não pode ser namorada. Enfim, foi só fazer isso que todo mundo já foi querendo saber quem que é essa menina, quem que é essa menina. E saíram procurando ela em todos os lugares, até que acharam um Instagram que poderia ser ela. Possivelmente poderia ser essa menina que estava na foto. Sim. E já começaram aqui, né? Manda a rede. O nome dela é Holly, né? Começaram a mandar a rede pra Holly. Ela é uma modelo, ela deve ser alguma personalidade da mídia. Ah, tanto é que o perfil dela é verificado. Sim, sim. Uma menina maravilhosa. Maravilhosa, linda. E aí fizeram mais uma associação, porque no Stories ela postou uma foto do mesmo lugar que o Nandinho já tinha postado uma foto antes. Então já falaram, ó, eles estão ali no mesmo lugar. Sim. Porque estão postando uma foto do mesmo lugar, na mesma época. Ah, é aquela coisa muito gostosa pra qualquer pessoa, né? Ameaças de morte, cancelamento, né? Aquela cultura incrível que esse canal super apoia. Apoiamos super demais. Parabéns pra vocês que fazem isso, nota zero. Então, assim, é problemático essa situação inteira por motivos de que o Nandinho tá namorando em Serra D'Agua. Você queria, hein, Armes Tóxica? Você queria, hein? Um canal pra endorçar. Não, é problemático porque simplesmente... What? Gente, simplesmente uma pessoa tirando uma foto que as pessoas viram no fundo de um espelho que fez o reflexo ali da pessoa e já saíram atrás supondo que era a menina. E aí já foram tacar hate nela. Que? Sem saber A, se era de fato a menina, B, se ela era namorada do Nandinho e C, o mais problemático, e se ela de fato fosse a namorada? Qual era o problema? E isso seria muito legal, né? Nandinho ia gostar muito de ver as pessoas tacando hate na namorada dele caso fosse. Ela fosse. Ou seja, é problemático porque você é tóxico, você que fez isso. Porque você é uma pessoa baixa, você é uma pessoa ruim. Você foi atacar uma pessoa que, tipo assim, não fez nada. Que você não conhece, que não fez nada e que supostamente namora um idol que você gosta. Diga-se de passagem um homem de 25 anos. Olha, eu sei que a gente vive numa cultura aqui no Ocidente, que é muito diferente da cultura do Oriente no quesito de, tipo, liberdades que as pessoas famosas têm. E a gente sabe que a gente tem que aceitar isso porque é uma coisa imposta pela indústria. A gente não tem que aceitar, mas a gente tem que conviver com isso porque é assim que as coisas são. Infelizmente. Infelizmente, mas a gente do Ocidente fazer isso, tipo, uma coisa é as armas surtadas. A gente não tem voz ali. É cultural. Elas acham que os águas são delas e a gente vai ter que caminhar muito tempo ainda pra silenciar essas vozes, que infelizmente são as vozes que as gravadoras e as empresas mais escutam porque são as vozes que mais vão de mim. São as vozes lá, são as vozes que falam a língua deles. Mas a gente... A gente fazer isso? Cara, a gente fazer isso não pode. Não pode acontecer. Isso não pode. Se você é uma arma dessa, por favor, dá um follow de tudo que a gente tem de rede social. Por favor, a gente sempre fala aí. A gente não quer pessoas tóxicas no canal. Eu não quero conviver com gente que nem você. E agora a gente vai dar a nossa opinião também. Sobre a menina, a suposta menina. Se ela fosse o namorado do Nandinho, na nossa opinião, faria muito sentido. Faria muito sentido porque, na nossa opinião, ela é totalmente o tipo dele. Sim, real. Ela tem cara de ser inteligente, elegante, claçuda, cult, fala inglês, tipo assim, é estilosa pra caramba, cabelo curto, tipo assim, ela cortou cabelo recentemente, super estilosa. Ela lembra as meninas da letra do Nandinho, sabe? Exato. Quando ele descreve uma mulher ideal. Ele lembra. Ele lembra muito ela. Então, tipo assim... A gente acha que essa menina... Eu digo assim, visualmente falando, a gente não a conhece, né? É. A Holly, visualmente, casaria com o que a gente imaginaria ser a mulher ideal do Nandinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que aquela menina da foto seja a namorada dele. Porque eu não acho que ele daria esse mole. Eu também acho que não. Eu acho que ele é muito mais velho e astuto e velho de guerra pra deixar, sabe? Pra deixar isso acontecer. Sim. Exatamente. E deixar essa informação vazar. Ele pode até estar namorando. Sim. Pode ser ela. Pode ser ela. Pode ser uma gama de coisas. Mas eu não acho que aquela moça da foto, espelhada, seja a namorada dele. É. Também acho que não. E aí, a Holly até viu, logicamente, né? As ameaças de morte. Porque invadiram o Instagram dela. Como não vai ver, né? E ela postou, né? No Stories, uma mensagem até em inglês. Ou seja, para os fãs internacionais. Ou seja, para ela ver que ela estava sendo atacada... Não era pela demografia coreana. Senão, ela tinha postado em Rangu. Uhum. Ela postou falando assim, olha, eu estava aqui com minhas amigas. Gente, eu estou lendo as mensagens que vocês têm mandado. Na verdade, estou aqui com uma amiga. Parem de mesucrinar, basicamente. Que os idols não podem namorar, a gente vai militar enquanto a gente viver. A gente teve que fazer um vídeo extra por causa disso. Porque mesmo que você se chame... Mas, deixa eu falar de que eu sou. 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 A gente tem que falar disso. Não, por quê? Porque se isso não for falado, não vai acabar. É. Porque o lance não é o caso. Não é o namoro. A gente está cagando para isso. Não é isso. A questão não é... Essa questão é as pessoas tacarem hate em uma pessoa. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, a gente tem que militar assim mesmo que a gente sofra hate. Porque a gente tem que militar naquilo que a gente acredita. Porque uma coisa que é tabu, que é o caso de namoro de idols na Coreia, a gente tem que falar. Porque enquanto não falar, vai continuar sendo tabu. Verdade. Cara, então é isso. É isso. O vídeo era basicamente isso. Basicamente, a gente contando para vocês o que aconteceu, a gente dando para vocês a nossa opinião e a gente falando, tipo, cara, não dê hate para ninguém. Porque provavelmente vai ter escândalo de namoro dos meninos do BTS no futuro próximo, Eles estão ficando mais velhos, você acha que eles não querem ter uma vida, eles não querem conhecer alguém que eles amem, casar, ter filhos, ter uma família? Fato. Pô, eles sempre falam que, tipo, assim... O maior sonho do Namjoon é ser pai. O maior sonho... Ele falou isso, não é treiníssimo. O maior sonho dele não é ser o popstar que você ama, mais salvo do mundo, é ser pai. Você que mandou hate para essa menina. Você diz amar tanto o Namjoon e não quer que ele realize o maior sonho dele? É. Repensa suas atitudes. Fato. Amor isso não é. Então é isso, gente. Vamos respeitar os ads. Se eles forem gays, bi, héteros. Namorando, namorando. Assexuados. Não importa. Não importa. Só ame. Vamos respeitar e amar, porque a gente não tem que aceitar nada. Exatamente. A gente não tem que aceitar. A gente não tem que aceitar. No caso, quem tem que aceitar é a namorada ou a namorada do fulano. Exatamente. Não é assim. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Se inscreve no canal e deixa o like.